Chora aqui Alguém cantando a longe, longe Alguém cantando muito Alguém cantando bem Alguém cantando é bom de se ouvir Alguém cantando uma canção A voz de alguém nessa imensidão A voz de alguém que canta A voz de um certo alguém Que canta com o que dá ninguém A voz de alguém Quando vem o coração De mim mantém Tô a pureza da natureza Onde não há pecado nem perdão Onde não há pecado nem perdão Onde não há pecado nem perdão Onde não há pecado nem perdão